Oi galerinha, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está, depende do horário de quem está assistindo nesse momento. O vídeo que eu vou fazer hoje, trazer para vocês aqui, é um vídeo de como eu lavo um tapete, tapete grande de sala, tapete mesmo de um escritório, mas um tapete grande, tá? Esse daqui, ele tem dois por três, a medida dele, é um tapete bem grandão. Esse tapete aqui é o da igreja, entendeu? Mas eu vou, está ensinando vocês, eu vou lavar com lava jato, mas quem não tem um lava jato, dá para lavar normal com a vassoura e fica bem limpinho. Curte, se inscreva e compartilhe. Se está servindo para você, vai servir para os outros também. E comenta aqui, deixa um comentário, deixa umas dicas do próximo vídeo, do que fica legal. O meu vídeo, ele é, o meu canal, ele tem vídeo de costura, vídeo da família, vídeo, é, dicas, né, de cozinha e eu conto com vocês. Eu estou lavando com lava jato e vou mostrar para o caso, quem não tem o lava jato, usa a mangueira para molhar bem, tá? Para encharcar bem o tapete. Eu já preparei, eu coloquei um pouco de alvejante, sem cloro e sabão líquido. Eu coloquei pouco também, devido a fazer muita espuma. Então, não precisa fazer muita espuma, o importante é ficar limpo. Eu já preparei, já preparei no balde, já deixei um balde preparadinho já aqui com vocês. E vou mostrar como que eu faço. Agora eu jogo um pouquinho de água com o sabão. E venho com a vassoura. Vou deixar agir um pouco o sabão, o produto, né, os produtos de limpeza, vou deixar agir um pouquinho. E já volto com vocês para nós enxaguarmos. Vou pegar agora mais um pouco, porque já o produto já agiu, já tem bastante espuma. E já pode despregar mais um pouquinho. Daí depois é só puxar bem a espuma com o rosto. Está bem perfumado. Eu coloquei pouco sabão. E olha a quantidade de espuma. Não exagera no sabão, tá? Porque depois para enxaguar é horrível. Uma dica boa para tirar o sabão é usar vinagre depois na hora de enxaguar. Vou usar, vou enxaguar um pouco com a mangueira. E depois eu vou passar o lava-jato. Estou fazendo ajuda com o rodo, mas pode deixar, enxarcar bem o tapete só com a mangueira aqui. Depois vocês puxam. Eu vou usar o lava-jato. Mas dessa maneira que eu estou fazendo aqui é o suficiente. É só enxaguar bem. Esfrega bem com a vassoura. Enxagua bem com a mangueira com água forte. E depois você joga amaciante com vinagre. Fica excelente. Pronto, agora eu vou jogar mais uma água. O último enxago foi passando para ficar bem cheiroso. Eu vou usar uma tampinha desse amaciante, que eu gosto muito desse amaciante. Uma tampinha dele, esse amaciante concentrado. Coloco a tampinha aqui. E vou usar o vinagre. Vinagre você coloca a quantidade que você quiser, nunca é demais. Vinagre é excelente para tirar o sabão. Não somente ali do tapete. Se você tiver, quando você for lavar a roupa, ele é muito bom. Muito indicado para poder tirar o sabão. Vou deixar agir um pouco e depois eu vou puxar com o rodo. E já vou colocar para escorrer, para secar. Tem que contar que o vinagre já mata um pouquinho dos bichinhos que ficar ali, né? Dos ácaras, das bactérias. O vinagre já mata tudo. Olha só o sabão. Ó. Acabou. Não tem mais espuma de sabão. Agora, finalizei. O tapete está limpo. Cheiroso. Perfumadíssimo. Agora eu vou enrolar bem ele. Para escorrer bem a água. E depois eu vou jogar lá em cima da mureta. Ele é pesado. Deixo assim, para escorrer. Aí depois que ele escorrer bem, eu vou jogar aqui em cima para secar. Se você gostou, não deixa de comentar. E de compartilhar. E deixar o teu joinha. Dá uma likeada aí, se inscreva. Agora eu vou jogar aqui por cima da mureta. Mas só que assim, ó. Ele é pesado. Se você não consegue fazer sozinho, pede ajuda para os teus filhos, para o teu esposo, para alguém que possa te ajudar. É porque eu deixei ele escorrer bem aqui. Ou você deixa escorrer bem também. Entendeu? Se ele escorre bem, ele não fica tão pesado. Esse daqui não fica tão pesado. Eu vou deixar ele escorrer mais um pouco. Depois eu estico ele ali. E vou lavar outro tapete. Esse daqui é o mesmo procedimento do outro. Vocês acompanham aí. Fica até o final. Só que esse daqui é um pouquinho menor. E esse daqui ele é bem, bem felpudo. Bem peludinho assim. Só que é menor. Bem pouquinho. Agora é só deixar agir. Mesmo procedimento do outro. É um tapete bem grande. Se não tiver espaço, no varal não tem como. Ele é bem pesado. Depois eu vou virar ele ao contrário. Porque ali também, do jeito que eu coloquei ali, ele tomou mais espaço ainda. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau. Que nem eu falei, um é bem diferente do outro Esse daqui por ser um tapete muito peludo Eu preciso virar ele ao contrário Porque mesmo eu lavando, esfregando Ele ainda guarda bastante resíduo Bastante sujeira ainda assim nos pelos dele Então eu viro ao contrário e agora eu passo o Lava Jato novamente pra enxaguar Esse daqui, ele é bem diferente Eu falei que era o mesmo procedimento, mas não é o mesmo procedimento É quase o mesmo procedimento Só que ele é bem diferente, porque ele é bem mais pesado, muito pesado E não tem como, tipo assim, você pode lavar sem o Lava Jato Só que você deixou de molho, você coloca ali e deixa de molho Depois você vai enxaguar bem enxaguado com a mangueira Depois você coloca pra escorrer Se você for bem magrinha, não vai fazer diferença subir em cima Ele tem que ser gordinha O pé pro maridão, né? Deixa escorrer Deixa escorrer Eu poderia pegar, fazer assim com o tapete e fazer assim, né? Tava prontinho Vai dar trabalho Deixa escorrer bem Depois você coloca pra secar Finalizei O vídeo de hoje foi lavando esses dois tapetes Bem pesados Com o Lava Jato ou sem o Lava Jato Fica limpo e cheiroso Obrigada